Música Olá amigos trocadalhas e trocadalhas, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E vamos aqui com o Deadpool da Vivi, ela que já fez bastante custom aqui pro canal Vai ver também mais uma peça dela incrível que ela criou totalmente do zero Ou seja, a criação total dela, personalização, pintura e tudo mais Então bora aqui ver o vídeo e mostrar um pouquinho do que ela já fez aqui pro canal, beleza? Então bora aqui de unboxing e análise, review e tudo mais Trocadalho Vamos aqui pro unboxing, abrir aqui a peça Sem nenhum problema, se você não conhece a Vivi tem uma playlist dela aqui no canal Que você pode clicar, você tá vendo aí dela, coisas que ela já personalizou Doutor Manhattan, o Link do Zelda Já personalizou o que? O Crash, Goku, o Nemesis Tem bastante coisa legal que ela já fez aqui de customização E também tem as peças dela que ela vende na loja dela no Instagram Então segue ela, que é certeza de peça bonita Então bora aqui abrir Consegui abrir aqui ou não? Pera Rasguei a caixa Aqui a lambida Passou a lambida Passou a lambida Aqui tem um Deadpool Vai ter uma peça bem legal aqui, bem protegida Ela que você não envia pra todo o Brasil Qualquer coisinha Coloca aqui nos comentários que ela vai responder tudo Ou vai no Instagram dela Mas ela envia pra todo o Brasil Tem aqui a caixinha aqui, né? Protegida O restante aqui é proteção Vou tirar aqui Bora ver como que vem aqui, ó Deadpool Uma peça Vamos aqui abrir Tô curioso Eu não sei se eu já vi essa peça ou não Porque ela sempre mostra os bastidores no Instagram Agora eu não sei se eu já vi Esta peça E tá aqui o Deadpool Olha que maneiro Nossa, tá bem feito pra caramba É um bustozinho que me lembra até a época do Omelete Box Só que o Omelete Box era dourado Aqui tá bem pintura Tá um tamanho legal Nossa, que legal aqui o Deadpool Olha aqui com todos os detalhes Nossa, tá bem legal aqui a pintura Vou ver se segura aqui de uma maneira bem tranquila Mas tá aqui o Deadpool Vermelhão e preto do Mengão E tá aqui ele com espada Eu vou mostrar depois girando Com os detalhes Tá muito legal aqui Lembra muito aqueles bustos do Omelete Que todo mundo gostava Só que pintado, personalizado Coisa que ninguém faz isso, né? Tá muito legal aqui a peça Os detalhes do 3D Peça delicada Vocês vão ver em zoom aí Que tem totalmente acabamento E a Vivi tá fazendo um monte de peça Aqui De personalizado de heróis Então confere lá Que tem os samurais lá do Como que é o jogo do Playstation de Samurais? Agora esqueci lá o Não, jogo do Samurais Que eu esqueci o nome Tem o Morpheus Tem coisa de Matrix Tem herói A Vivi tá fazendo as peças muito legais Em 3D Pinta colore, né? E faz umas peças limitadas Vocês tem que comprar rápido Pra não perder aqui Essa arte, né? Que fica a peça Que maneiro Eu vou mostrar aqui na mesa E vou mostrar um pouquinho Das peças que ela já fez E tá aqui no passe de mágica Todas as peças que ela já customizou Essas peças que não foram impressões dela Mas a pintura dela Pra quem não é inscrito do canal Tem a playlist só pra isso Do link Você vê que ela tem um Hellboy Tem muita peça maneira Que ela já customizou pra mim Se você tem um colecionável Quer dar uma melhorada Recuperada Ou até mesmo uma peça Que quer uma cor E você queira repintar ela Manda pra Vivi que ela sabe Mas olha que tá Muito legal o Deadpool E tem aqui, ó Todas essas Tem playlist pra tudo isso aqui, ó Família feliz aqui De colecionáveis que eu tenho Nem cabe aqui direito na tela Mas tá aqui, ó Deadpool Colecionável bem legal E vocês estão vendo Com todos os detalhes E aqui, ó Comparado aqui A peça que já teve Na Omelette Box Ó como é bem maior Pra quem já teve Omelette Box Ó aqui a diferença Da peça da Vivi Pra peça que já teve Na Omelette Box Ó aqui a diferença de tamanho Bem maior Pra quem quer ter uma referência De um busto parecido Mas tá bem legal Aqui a pintura A impressão 3D Bem legal aqui mesmo Deadpool Gostei pra caramba E vocês Comentem aí O que vocês acham Aqui do Deadpool Se vocês já conheciam O trabalho da Vivi Lá da Rabiosa Que tá aí Na tela de vocês No comentário fixado E tudo mais Obrigado por ter assistido o vídeo Comentem o que acharam Se sigam no canal Se não é inscrito Dê like Compartilhe E comentem aí Que vai dar ajudada legal E vai ter todo o conteúdo Disso também no Instagram E é isso TikTok Agora também tô fazendo TikTok E eu vou ver Onde que eu divulgo isso Mas obrigado Por assistir o vídeo Valeu Fui E aí